Escalações, arbitragem, onde assistir, saiba tudo sobre o clássico mineiro maior jogo de Minas Gerais. Reforços a caminho do galo, veja a análise. É hora de jogar a pá de cal. Eu sou o Marco Re... Eu sou o Marco Jeves, esse é o Jogo Rápido. E depois da vinheta eu volto pra te atualizar sobre o galo. Hoje é guerra. O Jogo Rápido está no ar. Claro, antes de mais nada, já chega deixando seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal Bicagalo, ativa o sininho de notificações e aproveita também, claro, pra seguir a gente em todas as redes sociais, sempre arroba canal Bicagalo no Twitter, no Instagram, no TikTok e, claro, aqui no YouTube, beleza? Hoje é dia de clássico, hoje é dia de guerra, hoje é dia de galo e cruzeiro no Independência. Saiba todas as informações nesse vídeo, assista até o final, vamos trazer pra você as prováveis escalações, onde será transmitido o jogo, também questões de desfalques, arbitragem e também, claro, uma análise pré-jogo aqui pra gente já ir se ambientando a essa partida, beleza? Então, na próxima chamada eu já volto com as notícias do clássico. É, meu filho, os ânimos estão exaltados por aí, ansiosos igual eu, tô ansioso pra caramba, tá? A verdade é essa, viu? Porque clássico é um negócio que mexe com o atleticano de uma forma que a gente fica aqui trabalhando, já pensando no jogo, pensando no que pode acontecer e trazendo todas as informações pra você. Hoje é dia de Atlético e Cruzeiro, o mando é do rival, tá? O jogo é 8 horas da noite no Independência, tá? Lembrando que é 90% de torcida do rival, 10% de torcida do Atlético. Então, você, torcedor que vai ao campo, vá com cuidado, né? Uma dica aqui de torcedor que sempre foi em clássico 10%. Leva uma camisa branca por baixo, um negócio assim, pra você não precisar sair do estádio com a camisa do galo, né? O ponto de encontro ali sempre é Silviano Brandão, então, tanto a torcida dos caras quanto a nossa torcida vai estar ali, pra você evitar confusão. Confusão, evita levar criança, mulher, com condição de mobilidade reduzida, idoso, né? Pessoas aí que vão ter dificuldades em caso de confusão, porque querendo ou não, a gente sabe que Atlético e Cruzeiro é um jogo que dá confusão, é um jogo que dá briga, né? Então, assim, é bom a gente tentar minimizar os impactos aqui, com certeza, tá? Falando agora do jogo, vai ser transmitido no Premiere, tá? Então, a transmissão é no Premiere, com a narração do Rogério Correia. As prováveis escalações aqui, claro, né? Vou começar pelo galo. O galo deve ir a campo com Everson, Mariano, Bruno Fuchs, Gemerson e Dodô, né? Então, deve ser mantida essa espinha dorsal com Allan como volante, Pedrinho, Edenilson e o Patrick pelo lado esquerdo, com Paulinho e Hulk na frente. Este deve ser o Atlético pra enfrentar o rival hoje à noite, tá? Lembrando que essa escalação já foi a escalação da última partida contra o Democrata. O Kudê não é muito de repetir a escalação, ele tem uma tendência a ficar fazendo rodízio e tudo mais, mas eu acredito que, pela importância desse jogo, né? Ele já deve mostrar uma cara de time titular que a gente presume que seja esse. Na minha visão, né? Se eu fosse escalar o Atlético, duas alterações eu faria. Eu colocaria o Rubens na lateral esquerda. Eu acho que é importante o Atlético empurrar a linha do Cruzeiro, porque daqui a pouco eu vou explicar como que o rival deve vir escalado também. E o Mariano também faz isso pelo lado direito. E eu colocaria, tiraria o Edenilson e entraria com o Igor Gomes, que tem a possibilidade de recompor, de marcar, mas é um jogador mais agudo pra armar o jogo, né? Então eu acho que, na minha opinião, eu faria essas duas alterações. Não acredito que o Kudê fará, mas aí é uma questão de opinião, tá? O Cruzeiro deve vir a campo com Rafael Cabral, Lucas Oliveira, Neto Moura e Eduardo Brock. Então seriam três zagueiros. Ian Lucas, Ramiro, Wesley Gasolina, Nicão e Bruno Rodrigues com o Wesley. E na frente o Gilberto. Então os caras devem ter um formato parecido com o 3-6-1, né? Que provavelmente vai tentar povoar o meio campo. Não é um estilo de jogo em que vai se buscar o tempo todo o ataque. Esse papel provavelmente será do Atlético, né? O Galo deve tentar empurrar essa linha do Cruzeiro com os dois laterais. Por isso que eu colocaria o Rubens, assim como o Mariano, que são jogadores que têm essa questão aguda, né? Que dão amplitude pra equipe aí. Empurrar essas linhas, né? Com o Alan sustentando aqui na cabeça de área, na saída de bola. O Pedrinho por dentro. O Patrick trabalhando em conjunto ali com o Rubens, né? Ou no caso o Dodô, que deve ser. E o Paulinho e tudo. Então uma sinergia ali pra gente tentar. Os caras vão tentar povoar o meio campo. Vão tentar travar o jogo. Tentar fazer o tempo passar. Então o Atlético precisa de alternativas pra quebrar essa linha. Por isso que eu acho que precisaria de dois laterais mais ofensivos ali. Pra poder quebrar essa linha. E ocupar, por exemplo, o Wesley, que deve ser pelo lado esquerdo. E o Wesley e gasolina, que deve ser pelo lado direito. Então o Atlético tem que tentar segurar esses dois jogadores. Com isso, empurrar as linhas do Cruzeiro pra trás aí. E é o que eu falo. Se tiver um gol até os 15 minutos, 20 minutos do primeiro tempo, você quebra toda a estratégia do adversário. O Pesolano, ele tá vindo pra tentar um golzinho, uma bola única. Ele sabe que o Atlético é superior. Então um golzinho no início pode mudar todo o cenário. Então o Galo deveria pressionar esse início de jogo pra tentar buscar essa primeira bola na rede. E aí sim desestruturar os caras. Fazer eles abrirem o jogo. Com isso gerar mais espaço pro Atlético buscar os outros gols após o primeiro. O arbitragem desse jogo vai ser por conta do árbitro FIFA, Paulo César Zanovelli. Vai ser assistido pelo Guilherme Dias Camilo, assim como o Felipe Alancosta. O quarto árbitro é o Leonardo Rotondo Pinto. E o Vário é o Marco Aurélio Augusto Fazecas. Essas são as informações do jogo de hoje. Bom, e outra coisa também. Bom, a gente falando ainda sobre o jogo, o Galo não tem nenhuma nova baixa pra enfrentar o rival. Como eu disse, tem essa tendência de repetição do time titular. E aí agora ficam algumas dúvidas aí. Como eu disse, pode ser o Rubens, quem sabe. Eu acho que teve o Dodô. O Mariano, a gente não sabe se aguenta o jogo inteiro, porque contra o Democrata ele foi substituído no intervalo e entrou o Vitinho, o Vitor Gabriel. Tem essa forte concorrência no meio campo aí, mas eu acho que deve prevalecer. prevalecer Patrique, Denílson e Pedrinho com a ala mais recuado. Lembrando que a dupla Paulinho e Hulk marcou sete gols dos oito do Galo até aqui. Então, o outro foi do Rubens, contra o Patinho. Então, assim, é uma dupla letal, que o Atlético tem tudo pra conseguir aí buscar essa vitória. E hoje é dia de jogar a pá de cal. Hoje é dia de jogar a pá de cal. Por quê? Porque vai aparecer pra você a classificação do Campeonato Mineiro, do confuso Campeonato Mineiro. Tem um grupo ABC aí. O primeiro grupo é do Galo, o segundo grupo é do América, e o terceiro grupo é do Cruzeiro. O Cruzeiro está na lanterna do Grupo C. É bom a gente observar isso. Com isso, se tiver uma campanha ruim, assim como está tendo aí o Democrata de Sete Lagoas, Patrocinense e tudo, corre risco de entrar no triangular final e pode ser até rebaixado pro módulo 2, tá? Lembrando que esse campeonato vai funcionar assim, essa questão do rebaixamento. Vai ter um triangular final com as três piores campanhas, um clube desses três vai se safar e os outros dois vão ser rebaixados ao módulo 2. Já pensou esses caras no módulo 2 do Mineiro? Ah, meu filho, eu não aguento não. Aí eu vou zoar demais aqui no Bicagalo e claro, você também vai zoar por aí, né? Então, eu acho que é muito importante essa questão aí. É hora de jogar a pá de cal. Outro ponto é que os caras podem ficar sem disputar a Copa do Brasil, né? Que é por ranking do campeonato estadual, não é por ranking de clubes nem nada disso, é por ranking de classificação estadual. Então, assim, imagina só o Galo ganha hoje, os caras conseguem aí ficar fora da Copa do Brasil, cai pro módulo 2 do Mineiro, acaba o ano do Cruzeiro já em fevereiro. Então, seria bom demais se acontecesse isso, né? Bom, mas a gente tem esperança, está passando alguma situação pra você, a gente quer que isso aconteça, claro, mas pra isso, hoje o Galo precisa de fazer o seu papel. E agora eu vou fazer uma análise aqui dos nossos futuros reforços que estão pra chegar. Antes de mais nada, eu vou pedir pra você deixar o seu like, se não deixou ainda, se inscrever no canal Bicagalo e ativar o sininho de notificações, lembrando de seguir a gente sempre em todas as redes sociais, arroba canal Bicagalo. Esse vídeo do Jogo Rápido é diário, vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, beleza? Bom, agora é hora de falar da Betano, né? Grande patrocinadora do Atlético e também do canal Bicagalo, tá? Se você quiser ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito na Betano, é só utilizar o meu código Bicagalo, tudo junto com esse código, você garante 100% de bônus. A partir de R$20 até R$300, a quantia que você depositar, você ganha mais 100% de bônus. Por exemplo, depositou R$50, ganha mais R$50 de bônus, depositou R$200, ganha mais R$200 de bônus, só com o código Bicagalo, tudo junto. Lembrando que a Betano, além de futebol, tem vários outros esportes, tem cassino, carteado, aqueles joguinhos online que a galera adora e ganha uma grana extra. Quer ganhar sua grana extra, quer apostar com emoção, vai de Betano. Vamos falar aqui de dois jogadores que estão próximos de chegar ao Atlético, um jogador já está acertado, o outro está no radar, mas tem aí um avanço nas conversas. O primeiro é o lateral, Renzo Saravia, de 29 anos. Vão aparecer as imagens aí para você, para você lembrar. O Saravia é jogador que já foi treinado pelo Kudê no Racing, também no Internacional, e está vindo para a terceira passagem sob o comando do Kudê. É um jogador ali que teve uma fase muito boa no Porto, depois foi emprestado ao Internacional, na época que o Kudê pediu, e acabou lesionando o joelho, e isso fez com que o jogador perdesse muita performance. No Botafogo, no ano seguinte, ele não conseguiu desempenhar o mesmo futebol do Internacional. Acabou sendo meio titular, meio reserva ali, dividindo com o Daniel Borges, e é um jogador que vem aí para compor elenco. A diretoria, inclusive, informou para a gente que tentou jogadores mais renomados, como Gilberto, como Preciado, como Hugo Malho, do Celta de Vigo, e acaba que quem está chegando é o Saravia. E, na minha opinião, se é para compor elenco, já tem o Paulo Henrique, já tem o Vitor Gabriel, já tem outros jogadores aí. Não entendo por que você vai trazer o Saravia para compor elenco. Esse é o meu questionamento. Não tem nada contra o jogador, pelo contrário, a gente vestiu a camisa, a gente vai torcer, mas eu acho que a gente tem que analisar melhor esse tipo de reforço. Um jogador que não tem salário baixo, provavelmente, e talvez deve fechar por duas temporadas com o Atlético. Então, vamos ver mesmo essa situação aí do Saravia. Mas, não é assim o nome que me agrada mais de todos, não. Outro nome que o Atlético está negociando é um zagueiro de 27 anos, Uruguai, o Maurício Lemos. O jogador aí jogando Fenerbahçe, Turquia. Lembrando que ele é o quinto reserva do Fenerbahçe. Tem uma dupla de zaga lá. O primeiro reserva é o Luan Pérez e o Santos, que o Atlético inclusive tentou contra o Atlético jogador e levou uma negativa. E com isso foi parado esse Maurício Lemos aí. Particularmente, não me agrada. Eu acho que não precisa de um quinto nome para você compor o elenco no Atlético. É melhor você subir um cara da base. É melhor você aproveitar uma outra situação. Daqui a pouco, o Igor Rabelo está voltando aí. não concordo com essa contratação do Maurício Lemos. Acho estranha. O Thiago até falou ontem que poderia ser algo parecido, por exemplo, com o Júnior Alonso, que ninguém conhecia. Veio e virou ídolo. Tomara que seja isso, porque a negociação está avançada. Deve ser reforço do Atlético. Inclusive, as informações que a gente tem é que deve ser anunciado até essa semana, o fim dessa semana, porque dia 17 de fevereiro é o prazo máximo para inscrição dos jogadores na Libertadores. E o Kudê já quer estar com o elenco completo. Com esses dois jogadores, formariam 30 jogadores no elenco. Então, não gostei muito desses reforços. Minha análise é essa. Espero chegar para ver, para poder criticar melhor ou para poder elogiar. Mas, de qualquer forma, no primeiro momento, não gostei dessas contratações. Acho que foram contratações por contratar. Não foram contratações que, de fato, vão fazer agregar muito no elenco ou ser muito diferente do que a gente tem hoje aqui no elenco do Atlético. Galera, esse foi o jogo rápido de hoje. Eu te agradeço pela audiência. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Lembrando que esse vídeo vai ao ar sempre às 4 horas da tarde de segunda à sexta-feira. Hoje tem Galo, hoje tem Clássico. O meu placar é 4x0 para o Galo, se Deus quiser. E vai apostar? Vai de Betano, meu filho. A minha aposta de hoje vai até aparecer na sua tela aí. Mais de 2 gols e meio da partida. Galo ganha a partida e de 1 a 5 gols na partida. Vai que é batata. Eu sou o Marco Jeves e eu fui.